Música 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 Qual que é o seu nome mesmo? Prorab Puts, querido Ixi Maria Ixi, alguém aqui entende alienígena? Alguém entende alienígena? Por favor, pode mudar Desce lá, pode mudar o pessoal Sorte, que sorte, a gente tem um produtor de alienígena É Música 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 O que que tá acontecendo, gente? Pede pra ela levantar aqui, ó. São duas, tem uma que precisa levantar bem aqui. Fala pra ela levantar, ela não entende a gente. Peraí, ninguém tá entendendo. Peraí, ninguém tá entendendo. Peraí, ninguém vai levantar. Peraí, vem cá. Pede pra ela levantar. Pede pra ela levantar. Aí. Pede aqui também, né? Pede aqui também, ó. Tem uma outra do Alienígena ali, ó. Peraí, vai ver. É que elas se sentem, né? Pode ligar um negócio de terror. Pessoal, arrebenta ela multa aí, não deixa todo mundo. Calma, não vai pra rir hoje. Ô, guardião. Ajuda a gente aí. Fala pro pessoal respeitar. O que que tá acontecendo? Peraí, fala o que tá acontecendo. Peraí, fala o que tá acontecendo. Acho muito desagradável. Não, esse pessoal... Daí quando eu mais falo que é desagradável, aí eles dão risada ainda que fica pior. E fica mais desagradável ainda. Muta, muta, não deixa não. Peraí, peraí. O cara tá com a multa e tá rindo. Faz o seguinte, multa de novo. Reincidente, né? É, reincidente, é. Você passar no radar duas vezes. Então, peraí. Agora, porque deu uma confusão aqui. Pede pra ela repetir. Pede pra ela repetir o que ela tinha falado. Não, não. O que que ela tá falando? Tá falando que é fedido. O que que é? Falou que é fedido. O que que ela falou? Que fedido, que medido. O que que ela falou? O que que ela falou? O que que ela falou? Peraí, vem cá, vem que é do meu lado. Tem dois aqui, né? Então, a gente vai perguntar. Eles vierem dois aqui, você vai ajudar a gente. Pergunta pra... O que que ela tá falando? O que que ela tá falando? Guardião, volta, volta. Que é bom, a multa volta. Agora... Aqui, André. Volta, André. Pode voltar, pode voltar. Eu não sei mais o que eu faço agora. Pergunta o que aconteceu. Eu perdi o texto agora. O que que... André, foca aqui, André. Pergunta aqui, eu não tô entendendo. Não, peraí. Vamos lá. Põe no microfone aí. Vai, vamos traduzir. Tá meio confuso aqui. Peraí, vem cá, tradutor. Vem, vai. Ixi, eu já... Não, põe o microfone, Edu. Não tá entendendo. Tá falando o que você pede. Eu? Tá pedindo pra ela. Mas e eu? Por que que ela tá aqui do meu lado? Ela gosta do seu cheiro. Não, mas peraí. Peraí, peraí. Esse alienígena já tá falando muito. Peraí, peraí. Peraí, pode parar. Peraí. 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 Fala assim pra ele. Quantas naves eles vieram aqui pra invadir? Pergunta pra eles. Somando, dá quantas? É três. Tá, fala pra eles. São somando com raiva dos terráqueos aqui. Essa tá com muita raiva. Tá com muita raiva. E a outra, tá? Pergunta. Tá com raiva. Ela não gosta muito da gente. Não gosta muito da gente. Tá. Fala pra eles assim. Pergunta assim se eles vão invadir até. Porque assim, tem muita criança. Tem mulheres grávidas. Mulheres grávidas. Opa! Agora complicou, hein? Agora, o guardião. O que eles iam falar aqui? Ragnar. Ragnar. É, eles vão sim. Vão invadir. Vão invadir? Vão. Tá bom. Ela tá querendo. Ela tá querendo. Tá querendo. E a outra? Fala que tem um cara do lado dela pra não invadir, destruir. Porque o cara é muito cheiroso. Fala. Peraí, o que ela falou? Ela falou que até que por ela não invadia, mas os amigos querem. Eu vou falar. Peraí, pede pra sentar. Peraí, pede pra sentar. Peraí, pede pra sentar. Agradece. Hum, hum. Isso. Peraí, pede pra ela levar, fazer uma experiência. Vê se esse cheiro agrada outras pessoas também. Porque o cheiro é bom. Todo mundo gosta, né? Foi? É um cheirinho bom, é doce, né? É bom, né? E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo.